Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula 100 de português. Olha só, hein, gente? A centésima aula. Olha como vocês estão ficando espertos. Não pode ter preguiça, não, hein? Tem que ficar com coragem de estudar, com alegria, porque vocês estão tendo uma oportunidade de, mesmo em casa, vocês conseguirem ficar cada vez mais espertos. Então, joga a preguiça fora, hein, turminha? Quero ver você fazendo uma tarefa bem linda, porque eu gosto de ver. Bom, hoje a proposta é fazer uma produção de texto, porque eu já reparei que agora vocês já são capazes de fazer frases. Quando você é capaz de fazer frase, já está conhecendo muitas letras, você é capaz de formar uma pequena história. Eu vou enviar para você uma figura, uma imagem, só que dessa vez é da vaca. Primeiro, você vai imaginar essa história na sua cabeça, você pode até falar a história. O que acontece na primeira imagem? Tem a vaca. O que a vaca está fazendo? Aí você vai fazer uma frase dizendo o que a vaca está fazendo. Depois, quem aparece? Aí o que esse outro personagem está na mão? Aí você vai fazer outra frase. E aí você vai fazendo uma frase para cada pedacinho da história que está aparecendo na imagem. Tá bom? Mas se você quiser fazer além do que está ali, não tem problema nenhum. Você pode, além do que está ali, fazer mais uma outra frase para encerrar a história, dar nomes para os personagens. Vai ficar ao seu critério. Eu quero ver a sua criatividade. Você vai fazer essa tarefa no caderno, você coloca a data, escreve produção de texto e bota o título. O título é A Vaca. E papai e mamãe podem deixar as crianças produzirem sozinhas a história. Nesse momento, não é tão importante escrever corretamente todas as palavras, não. O importante é a criança conseguir colocar da mente, da história que ela pensa, na forma escrita. Não podemos criar, querer, criar muitas expectativas que vá escrever tudo corretamente. Então, minha criança querida, pode escrever sem medo de errar. Ok? Faça uma história bem bonita e me envia. Eu quero ver a sua historinha da vaca, tá bom? Beijo!